Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a revista do ciclo 16 de 2019 da Natura, que é a primeira revista onde a Natura coloca os kits de Natal. Estão bem legais, eu vou comentar pra vocês. Minha região é V1 Brasil, tá? Ou Sudeste, interior de São Paulo. Eu moro na cidade de Taubaté, porém eu acredito que os kits eles vão valer pra todo mundo, tá? Eu acho que vão ser os mesmos kits pra todos, tá joia? Era pra eu ter gravado esse vídeo um pouquinho antes, mas quando a Natura abriu um ciclo novo, que eu sabia que se eu fizesse pedido e ia vir a revista do ciclo 16, a Natura não me enviou na caixa, ela me enviou depois por correio, isso levou um tempo a mais, e quando chegou não dava pra gravar, etc. Então eu demorei um pouquinho pra gravar. E eu vim trazer já pra vocês o esmalte que eu tô usando, que é o Castanha, da Natura 1, inclusive. Ó, deixa eu só focar aqui. Gente, eu recebi um comentário de uma moça, eu sinceramente sou bem de boa quanto a comentário, eu sei do que eu gravo, enfim. Não fico me matando pra tentar agradar todo mundo, porque eu sei que não tem como agradar. Ela falou assim, ah, vai ficar falando do esmalte ou vai falar do vídeo? Bom, primeiro que eu sinceramente falo do que eu quiser, não é, queridas? Eu sou bem sincera, assim, vocês sabem. E segundo que eu sei que vocês gostam que eu fale do esmalte, vocês me perguntam, etc. Então eu falo e até comentei com ela, meu canal é assim, se você quer ver sua revista, você procura o digital, que não tem ninguém comentando nada, tá bom? Mas é só isso. Aí pra quem comentou isso, é isso, entendeu? É isso. E vamos lá. Aqui nós vamos começar, como sempre eu vou focar nos kits e nas ofertas, tá bom? Vou tentar não demorar tanto. Aqui nós temos o primeiro kit, que é do Kayak, que vem na primeira opção, uma colônia de 100ml, um dao corporal de 100ml também, um shampoo cabelo e corpo, ó, show pra vender depois, hein? Um sabonete em barra de 90g, mais uma sacola de presente por R$121,90. Tá muito bom, porque só colônia custa isso, né? Então se você comprar aí pra estoque, você pode vender depois e acaba tendo um lucro bacana. Aqui, gente, dao corporal, shampoo e sabonete, pode ter certeza que vende depois, quando chegar aí na, naqueles tempos em cima da hora do Natal. E nós temos a segunda opção, que vem, é, dao corporal, shampoo, um gel pós-barba de 100g e uma garrafa de vidro com acabamento emborrachado, ó, uma garrafa super bonita, vocês vão ver que na versão do feminino também vai ter, tá bom? E nessa versão sai R$171,90. Hoje eu tô gravando em cima da minha penteadeira, tá, pessoal? Depois vocês me contam se ficou boa a eliminação, enfim. Aqui nós temos o kit do essencial tradicional feminino, que vem um dao parfum de 100ml, mais um dao corporal de 100ml, um sabonete em barra de 110g e uma caixa de presente, uma caixa especial presenteável por R$149,90. Opa, desculpa a moto que passou. Eu notei que a Sena Natura fez uns kits diferentes, ela fez com caixa presenteável, é, pelo visto é que elas vêm na caixinha, dá pra você abrir e vender separado, mas é legal a gente se acostumar que tem alguns aí que já vão estar na caixinha, tá, jóia? Aqui nós temos o do essencial elixir, que é masculino, que tem um dao parfum de 100ml, um dao corporal de 100ml, sabonete em barra, mais uma caixa especial presenteável por R$149,90 também, tá bom? Aqui nós temos, talvez seja a grande pedida dos kits, que sempre tem aquele mais famosinho, né, que mais sai. Aqui nós temos uma caixinha de sabonetes sortidos da linha Todo Dia, né, já com a embalagem nova, que vem cinco unidades, sendo dois caqui e flor de ameixa, um tangerino e cardamomo e dois hortelã e gengibre, por R$20,90. Então, se você gosta, se você viu o que você vendeu no ano passado, é legal você já estocar por R$20,90, certo? Porque depois ele já vem no preço normal. É, pelo que eu vi aqui, ó, ele só vem escrito assim, carinho, vida, energia, alegria e abraço, não vem aquele monte de palavra que vinha antigamente. E fica a critério de vocês, vocês analisarem, se os seus clientes compram, se é uma boa pedida. Eu vou falar a verdade pra vocês, os meus clientes, eles costumam pedir o mais barato e eles não querem, eles não fazem questão de pagar R$4,00 a mais pra vir uma caixinha de sabonete dessa, quando eles têm um milhão de pessoas pra presentear no Natal, tá? É o meu ponto de vista, eu acho que é um presente super bacana, mas na hora da venda, os meus clientes, particularmente, não ligam assim, ah, vou pagar R$4,00 mais caro só pra vir com as escritas e ser sortido. Eles não levam isso em consideração, tá bom? Aqui nós temos um kit lindo, que é do Águas Verão Dourado, vem uma colônia, aqui nós temos as versões, aliás, uma versão com a colônia de 150ml, lembrando que ela não tem válvula, tá? De spray, mas sacola de presente PP por R$49,90 e a outra versão por R$10,00 a mais, você leva o hidratante de 150ml, tá? Eu achei o cheiro bem gostoso, bem tranquilinho, porém eu não pretendo pedir, porque no ano passado eles sempre fazem essa versão colônia, mas hidratante por R$59,90. O ano passado eu comprei, foi até, peraí gente, pronto, tava fácil o Felipe pegar, foi até esse aqui, ó, Boas Energias. Eu comprei, deu uma empacada no estoque e tal, eu gostei do cheiro, peguei o hidratante pra mim, mas com a minha experiência do ano passado, não pretendo pedir esse ano, tá bom? Aqui nós temos um kit do Todo Dia Algodão, aqui fala que é inédito, eu acredito que seja a nova embalagem do spray corporal, tá bom? Nós temos duas versões, a primeira vem o hidratante corporal de 200ml, desculpa, desodorante spray corporal de 200ml, que é o sprayzinho aqui, o hidratante de 400ml, uma caixa com 5 sabonetes e sacola de presente P por R$79,90 e a outra opção, vem ele, mais uma necessaire todo dia exclusivo, ó, uma necessaire quadradona, bem bacana, por R$109,90. Meus clientes também não são muito chegados ao necessaire, mas aí vocês analisam como é que são as vendas de vocês, como é que os clientes de vocês costumam comprar. Aqui nós temos um kit bem parecido com o masculino, que é o kit do caiaque feminino, a primeira opção vem uma colônia, mais um del corporal, mais a sacola de presente P, desculpa, colônia, mais del corporal, mais desodorante hidratante, mais sacola de presente P por R$121,90 e a outra versão vem uma garrafa de vidro, tá? Só que a sacola que troca pra M e vem ainda um sabonete, sabonete puro vegetal de 90g, tá? Por R$171,90. Aqui temos o kit das miniaturas do Natural Homem, que vem três colônias de 25ml, sendo um Natural Homem tradicional, um Homem Essence e um Homem Sagaz, mais caixa de presente exclusiva por R$129,90. Aqui temos um outro kit do Natural Homem tradicional, só que agora é o completo, que vem uma colônia de 100ml, mais del corporal, mais shampoo cabelo e corpo de 200ml, mais sacola de presente P por R$119,90. Aqui nós temos um kit super bacana do humor, achei, assim, muito bom, aí tem grande chance de venda, né? Nós temos a primeira opção, que vem a colônia feminina Meu Primeiro Humor, ou Humor 1, ou Humor Vermelho, eu sempre gosto de falar os três nomes populares, mais um hidratante do humor próprio e um do Meu Primeiro Humor, de 125ml cada, mais sacola de presente P por R$109,90. É um kit bem bacana, inclusive pra você vender a colônia separada e os hidratantes separados também, tá? É uma opção. E depois nós temos a segunda opção, que vem dois sabonetes, um de cada cheiro, mais uma linda necessaire com acabamento metalizado. Gente, achei maravilhosa essa necessaire aqui, ó, que linda, tem cara de ser bem chique, bem elegante, assim, neon, sei lá. E com a versão da necessaire de sabonete, sai R$149,90. Tá joia? Aqui temos o Sintonia, que vem uma colônia de 100ml, mais um del corporal de 100ml, shampoo de 100ml também e sacola de presente P por R$119,90. Aqui temos um outro kit, que também acredito que possa ser um sucesso, que é o Todo Dia Tangerina e Cardamomo. Ela tem um cheirinho mais azedinho, tá? Mas bem tropical, porque essa época já vai estar bem calor. Vem um creme desodorante nutritivo de 100ml pro corpo, creme hidratante pras mãos de 50ml, que tem a embalagem parecida com a linha Ecos, um sabonete de 90g, mais um envelope de presente por R$32,90. Tá? Aqui temos um kit muito bonito, por sinal, achei meio cara de... Ai, gente, não sei falar. Kimono? Não sei. Não é kimono. Tem umas roupas meio japonesas, chinesas, não sei. Achei bem parecida a estampa. É um kit da Natura Aquarela, que vem um batom color hidro, que você pode escolher entre esses três aqui do lado. Um lápis pra olhos preto, mais uma máscara para cílios lavável, volume e boom, e uma caixa de presente. É um caixa especial de presente, tá? É por R$59,90. Achei bem bacana, porém, eu confesso que eu não vou estocar, porque eu já comprei, assim, tipo, em Dia das Mães e nos meus clientes não virou. Eu tô com uma certa dificuldade em vender maquiagem. Então, maquiagem não é assim que o kit não é legal. Tô falando que na minha situação, pro meu jeito de venda, no momento, não tá saindo maquiagem no modo geral. Então, eu não vou investir nesse kit. Aqui temos um kit do 1A2, que vem uma colônia, né, de 75ml, mais um dão corporal de 100ml, mais um sabonete de 90g, mais uma sacola de presente PP por R$99,90. Aqui temos dois kits do Ilia. Ilia é um cheiro bem bacana, bem famoso já, né? Acontece, às vezes, das pessoas, ah, você tem o Ilia? Porque eu já uso e tal, o meu tá acabando. Então, por ser um aroma, acho que mais popular já, né, mais conhecido, a Natura investiu nele. A gente tá percebendo que a Natura não fez grandes kits com cheiros muito diferentes. Isso pode ser bom porque a pessoa vai comprar com mais facilidade, né? A gente tem a primeira opção aqui, que é bem bacana, vem numa lata, ó. Os três hidratantes, os três produtos vêm numa lata. Vem três produtinhos de 80g ou 80ml. Um hidratante corporal, um gel esfoliante corporal, mais um sabonete esfoliante corporal. A pessoa vai ser bem esfoliada daqui, né? Mais a latinha por R$69,90. E aqui temos a opção, que vem o Del Parfum, de 50ml, mais um óleo, que deve ser super chique, de 150ml, mais uma caixa de presente especial por R$129,90, que é o preço do Del Parfum, se eu não me engano. Aqui temos o kit do Ex Madeira em Flor, vem um hidratante de 150ml, mais um hidratante... desculpa, vem uma colônia de 150ml, mais um hidratante de 400ml, mais uma sacola PP por R$89,90. O preço tá um pouquinho alto dessa vez, tá? Eu lembro que eu já comprei ele por R$79,90, mas acho que assim, o Madeira em Flor, eu percebo que é muito assim, alguém que já usa Madeira em Flor tá atrás do Madeira em Flor. Então acho bacana você... sabe quando a pessoa te pergunta ao longo do ano, ah, você tem Madeira em Flor? É o cheiro que eu uso e tal. Eu acho que é legal você fazer assim uma busca na sua lembrança e tentar lembrar de quem que pediu Madeira em Flor alguma vez, que pelo menos comigo sempre tem alguém que pede Madeira em Flor e você oferecer pra essa pessoa antes, tá? Aqui temos uma opção do Luna, eu acho que vocês na internet, que sempre comentam muito do Luna comigo, vão gostar. Eu vejo muita resenha, muita gente comparando Luna Floral com isso, com aquilo. Achei bem bacana esse kit, apesar do precinho, né? Mas olha só, vem três colônias do Luna, de 25ml cada na caixinha, um Luna Floral, um Luna Clássico e um Luna Radiance por R$129,90. Então não fica enjoativo, né? Você tem aí três opções que na minha opinião são bem diferentes e bem bacana. Aqui temos o kit do Naturé, temos a versão pra meninas ou pra meninos, mas funciona no mesmo esquema. Vem uma colônia bem bom, de 100ml, mais um sabonete em barra tigre, só um, tá? De 90 gramas, mais envelope de presente por R$49,90. É uma dúvida que eu fiquei, sinceramente, é se esse perfume aqui tem válvula ou não, que tem grande diferença na hora da gente vender, se for vender depois, né? Mas acredito que no evento de lançamento vai dar pra ver. Aqui temos o kit do Mamãe Bebê. A primeira opção vem uma água de colônia de 100ml, um sabonete líquido glicerinado da cabeça aos pés de 200ml, mais uma embalagem com 50 lenços umedecidos, mais sacola de presente IP por R$92,90. E temos a outra opção, que vem a frasqueira térmica exclusiva, mais sacola de presente M por R$149,90, ó. Uma sacola bem bacana, ó. Se você tem cliente que tá esperando o baby, ou tem, por exemplo, uma tia que quer dar de presente pra subindo que tá grávida, etc. Eu ouço muita história, assim, né, de alguém que quer presentear, tá? Aqui temos o Biografia, que lançou no ciclo anterior, masculino ou feminino por R$99,90 e vem a sacola de presente PP. Aqui tá nos kits do Senhorene, que não vem há muito tempo, né? Vem uma colônia de 100ml, mais um da corporal de 100ml, mais sacola de presente PP por R$82,90. Bastante kit, né, pessoal? Aqui temos o kit do Natura Una, que é uma paleta linda de sombras, por R$89,90. Vem um envelopinho de presente junto e você pode escolher, olha só. Esse aqui é o lançamento, vou dar um zoom pra vocês. Vocês podem escolher entre os tons. Tem o Terracota, Rosé ou Glen. Aqui temos um kit chiquérrimo também do Seve, eu achei lindo esse sabonete do Seve, que é a Natura Seve Amêndoas Peroladas. Vem um óleo corporal com enxave de 200ml, mais um hidratante corporal de 150ml, mais um sabonete em barra de 90g, mais um envelope de presente por R$69,90. Aqui vale você pensar, porque assim, eu comparo muito esse kit aqui, aqueles combos que a Natura tem feito nos ciclos anteriores, que você leva dois óleos corporal completo por R$74,90. Então, eu acho que se o cheiro for bom, vale a pena comprar, se não, eu acho que é legal aproveitar as promoções de antes, que vem dois por R$74,90. Mas enfim, achei o cheiro gostoso, bem tranquilinho. Aqui temos o kit do Kayak Kamax, que vem o Del Parfum de 100ml, mais um creme 2 em 1 pra barbear e pós-barba, um chique, não tinha visto assim os dois juntos ainda. Mais um sabonete em barra puro vegetal de 90g, mais sacola de presente PP por R$179,90. Aqui temos um kit show, isso aqui é a cara da minha irmã, minha irmã ama o Crisca Drama, vem uma colônia Crisca Drama de 100ml, mais um hidratante exclusivo de 200g, né, do potão, que é chique, só que esse aqui é de plástico, tá? Mais sacola de presente P por R$99,90. Bem bacana, hein, gente? Aqui temos uma caneca Crer Pra Ver Gratidão, que é a palavra da moda, né, por R$29,90. E aqui fala, né, sobre o etiquetinho do Vale Troca, que eu não acho muito legal, já conversei um pouquinho com vocês sobre o cliente não entender as regras e vem trocar comigo e eu tenho medo dele vir com a embalagem violada e tal, não vendo perfume com a embalagem aberta, né, então eu acabo não distribuindo. Eu confesso pra vocês que eu não distribuo esse etiquetinho aqui, já me deram dicas de transformar isso no adesivo e tal, mas pra vocês saberem, vai seguir com a campanha do adesivinho, tá? Aqui fala da embalagem nova, de presente. Aqui tem uma página, não vou falar em detalhes, mas se você quiser dar uma pausa no vídeo. Aqui fala que você pode comprar qualquer produto da revista, mais R$1,90 você leva uma sacola mini e qualquer produto, mais R$2,50 você leva uma sacola PP, que é aquela que já tem alcinha um pouco maior. E aqui, na compra de qualquer presente dessa edição, você ganha 20% de desconto na compra de um batom CC hidratante de UNA. Então, assim, acho que um kit, um batom, um kit, um batom, tá? As cores estão aqui, tá certo? E daí você paga R$36,90 no batom. Aqui vamos dar uma aceleradinha, porque já deu em 15 minutos de vídeo. Aqui temos oferta no Del Parfum UNA, tradicionalzão, vocês podem até estranhar um pouco, né, que ele mudou a embalagem, mas já sai na R$159,90. Aqui repete o kit do Essencial, aqui repete o kit do Biografia, aqui repete o kit do Kayak, vou puxar aqui pra vocês conseguirem ver. Aí se você quiser dar uma pausa no vídeo, tá bom? Fica à vontade. Aqui repete o kit do Humor 2, repete o kit do Humor 1, Essencial masculino, Humor, Kayak Kamaks, na oferta, kit do Kayak, tradicional. Ó, gente, R$121,90, R$121,90 o kit, tá muito bom. Sintonia. É legal, assim, a gente já ir conversando com os clientes, ah, de repente alguém tava esperando o senhor ainda entrar na oferta, já vai conversando com ele, já que você tem acesso a esse conteúdo antes. Bom, chegando aqui em maquiagem, temos oferta no batom, no batom mate intransferível, que é um antigo líquido, matifique, por R$38,90. Pelo que eu percebi, mantiveram as cores, tá? O meu vídeo aqui tá meio claro, deixa eu ver se dá pra eu... Ó, as cores são um pouco mais fechadas, tá? Ele tá saindo a R$38,90 e eu sou suspeita pra falar desse batom que eu amo, né, gente? Aqui é a página do batom hidratante, que é aquele que tá na oferta, se você comprar presente. Aqui temos nova base mate FPS 15, cobertura de base com resultado de tratamento. Ela tem cobertura média de pele normal a oleosa, seria o meu caso, mas vale experimentar, né? Tá saindo a R$51,90, achei bem legal a embalagem dela. Aqui temos lançamento naquela base fluida HD, deixa eu ver se a minha tá aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, essa quadradinha aqui, ó. Nem preparei a penteadeira pra gravar, né, mas tudo bem. Tô querendo fazer um vídeo, inclusive, atualizando minha coleção de batons com vocês, me diz aí o que vocês acham. Aqui é base fluida HD, que é aquela normal, tá? Eles tão lançando na embalagem nova por R$84,90, só não confunda com a mate, tá bom? Aqui batom esmalte da Natura Una, esse aqui é que eu tô usando, o castanha, aqui fala daqueles, aquelas palhetinhas de sombra. Aqui temos oferta no caneta delineadora para olhos, deixa eu ver se consigo puxar a minha, gente. É bom de gravar na penteadeira e fica tudo mais fácil, né? Gente, sério, Natal tá chegando, festa tão chegando, eu recomendo, assim, de olhos fechados para mostrar... Ô, louco, fui olhar a câmera, pintei aqui. Gente, eu recomendo de olhos fechados, inclusive, para mostrar o meu delineado, essa caneta aqui, de Una. Fiz igual a meu nariz e o coração, tá? Gente, maravilhosa, só deixa fechado, sério, isso tem um conselho para dar para vocês, deixa fechado, mas aproveitem essa promoção, sério, é uma das... É uma das não, é a melhor caneta delineadora, assim, preta, pretíssima, que eu já vi na minha vida, sem brincadeira. E não é tão difícil de tirar, tá? É que eu fiz igual a meu nariz mesmo, mas ela é pretinha e o traço bem fino. Ó, na oferta, por R$43,90, recomendo a vocês, tá bom? Aqui, entrando em aquarela, temos oferta no batom multicolor por R$19,90 a cada. Aqui, lápis, lábio, color e contour, é igual, ó, por R$19,90. Eu ia falar que eu falei igual a blogueirinha. Aqui, a máscara de... Máscara para cílios volume bloom, a prova d'água por R$24,90. E, ó, quartetinho de sombra, último ciclo de vendas. Aqui, oferta na base CC, desculpa, BB Cream Matte por R$29,90. Aqui, oferta no pó compacto completo de aquarela por R$34,90. E vocês viram que alguns ciclos atrás, é... Veio na oferta o refil, né? Eu uso esse pó assim há mil anos. Aqui temos lançamento do batom cremoso Hey Honey por R$8,90. Nova fórmula. Aqui, oferta no batom cremoso por R$10,90 da linha Faces. Aqui repete, promoção do... Aqui repete a linha do Neomania. Oferta no lápis duo brown, que tem a pontinha marrom e outra preta por R$13,90. Aqui temos exclusivo neste ciclo, olha só, demaquilante líquido, mas ele não diz que é bifásico, tá bom? Acho que é pra tirar aquela maquiagem mais levinha. E aqui nós temos um combo, que vem o lápis duo, que é marrom e preto, mais o demaquilante, mais um batom, onde você escolhe as cores aqui abaixo e você paga R$39,90 no combo. Pra presente também é bacana, né? Pra dar presente pra aquela pessoa que é bem vaidosa, só que também não usa aquele monte de maquiagem ainda. Aqui entrando em Cronos, temos oferta no Rolon, é... Clarador de Olheiros por R$82,30. Cronos Elixir por R$89,90. Creme clareador pra colo e mãos por R$46,90. Esfoliante anti-sinais por R$39,90. Aqui entrando na linha todo dia. Aqui repete os kits, né, que a gente viu. Aqui temos oferta no Cefis, tá falando que é mais de 50% de desconto, menor preço do ano, você leva 1 por R$27,90, 2 por R$23,90 a cada, ou 3 por R$15,90 a cada. Tem frutas vermelhas, algodão, ameixa e flor de cerejeira, ou flor de lis. Caixinha de sabonete, flor de lis por R$15,90. Gente, foi o tempo de vinha R$13,50, né? Ah, eu fico só de olho pra ver se vem até o Natal, mas acho que já não desce mais o preço, porque mudou a fórmula, né? Então acho que eles têm um gasto um pouquinho maior pra fazer. Mas enfim, eu sempre gostava de estocar sabonete pro Natal pagando um preço menor. Aqui temos o novo gel creme detox, desodorante de folhas de limão e graviola por R$25,90. Aqui entrando em Ecos, temos oferta na linha Ocuuba, onde você compra hidratante completo e ganha refil, pagando R$57,90. E aqui, manteiga hidratante pras mãos e áreas secadas por R$25,50. Temos também manteiga reparadora, que é o potão, por R$44,90. Maracujá e pitanga. Aqui em Patauá, já usei essa linha, maravilhoso, cheiro é muito bom, assim, bem cheiro de folha mesmo, sabe? De mato, bem gostoso e limpa muito os cabelos. Refil do shampoo por R$18,00 e refil do condicionador por R$19,30. Aqui em caixinha de sabonete, cremoso e esfoliante por R$20,90. Bem bacana também pro Natal, tá, gente? Tem cliente meu que ama dar isso aqui de presente, porque falam assim, que o todo dia às vezes tem cara de sabonete, sabe? Sabonete de usar. Já esse aqui tem mais carinha de presente. Eu acho que os dois tem cara de presente, mas aí vale um argumento, né? Vale uma fala que eu ouço dos meus clientes. Aqui em Natura Lúmina. Deu uma sossegada nas ofertas, né? Aqui em Natura Plante, oferta no creme para pentear de hidratação e volume por R$19,90. E revitalização pós-química, temos oferta no shampoo por R$9,90, no refil. Refil do condicionador por R$10,90 e refil da máscara por R$21,20. Aqui cápsulas capilares reestruturantes por R$31,80. Aqui temos refil, faz muito tempo que a Natura não faz oferta no refil do óleo serve, né? Mas temos aqui oferta por R$44,50. Amêndoas doces intensa, amêndoas doces, rosa e amêndoas e pimenta rosa. Tá jóia? Aqui em Sol temos oferta no shampoo de 200ml, de cabelos normais ou cabelos secos e ressecados. Aqui temos o shampoo por R$7,40 ou condicionador por R$9,10, tá? Aqui temos oferta no sabonete líquido por R$8,90 do frescor ou o triozinho de sabonete em barra por R$7,90. Aqui temos exclusivo neste ciclo, combo do desodorante, desculpa, del corporal, completo, mas refil do essencial exclusivo floral, que é feminino, por R$43,00. Ou homem sagaz, por R$43,00 também, tá? Lembrando que eles são del corporal de del parfum, então eles têm um precinho maior. Aqui refil do desodorante... desculpa, por que eu fico falando desodorante, né? Porque deve ser um desodorante, né? Aqui refil do del corporal sem orene ou homem, você leva 1 por R$23,20, 2 por R$21,90 cada ou 3 por R$17,90 cada. Pro Natal é bem bacana também. Olha só, gente, quem veio na oferta, desodorante rolando caiaque masculino, ótimo. Você pode levar caiaque masculino ou caiaque feminino ou caiaque aventura masculino, tá? Você compra 2 por R$15,60 cada, 3 por R$14,70 cada ou 4 por R$12,90 cada. Tem que tomar cuidado que algumas promoções iniciam com 1 unidade e algumas iniciam com 2 unidades, como o caso desse. Aqui, desodorante em creme, todo dia sem perfume ou erva doce, 1 por R$17,60... desculpa, R$17,90. 2 por R$16,90 cada ou 3 por R$14,90 cada. Aqui, Natura Homem, dá uns cuidados. Aqui, repete a oferta. Aqui, Natura Mamãe Bebê, óleo pra gestante com guia de massagem por R$55,90 e hidratante preventivo de estrias por R$52,90. Já pediram muito desse produto pra mim, agora eu não tenho pedido mais, porque eu nunca tinha pronta entrega. Daí a pessoa falava assim, nossa, tô com estria, não dá pra esperar mais e tal. Então, se você tem cliente que gosta, que vem pedindo esse perfume, porque ele já é famoso... Esse produto, desculpa, porque ele já é famoso, é legal pra estocar. Aqui em Natura, temos oferta no shampoo Splash por R$16,90 e condicionador Splash por R$19,90, completo, tá? E caixinha de sabonete Bololô por R$16,90. Pessoal, aqui em foto equilíbrio eu vou dar uma pausa, aliás, eu vou deixar a revista um pouquinho quieta pra vocês verem e tal. Acho que eu demoro muito quando eu fico falando, mas aqui são os protetores faciais, corporais e aqui uns diferentes, né? Mais completo, tem pra criança, etc. Aqui, crer pra ver. Aqui, me pediram também pra eu ir mais devagar nessas páginas aqui que repetem promoção. Ó, eles repetem as principais promoções. Antigamente a Natura, a gente falava que via a revista da Natura de trás pra frente, né? Que as promoções ficavam pra lá. Aqui encerra com o combino e aqui o kit do algodão, tá bom? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da revista. Desculpa a demora, tanto pra gravar quanto na duração do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, deixa o seu comentário. Vamos conversando o que vocês acharam dos kits, quais que vocês pretendem comprar. Se você quer comprar a Natura no meu espaço Natura, você pode procurá-la por Tamiris Camargo. Eu vou ficar muito feliz de ver uma comprinha de vocês lá, tá bom? Vocês podem me chamar lá também, se tiver qualquer dúvida. Você pode me seguir no Instagram, que é Tamiris Underline Cosméticos. Ou no Face, em Natura Consultora Tamiris Talbata São Paulo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!